Aos seis anos, Fábio era uma criança agitada e nervosa. Na escola chorava muito e não gostava de fazer as tarefas. A mãe já estava ficando preocupada. Foi quando o menino ganhou a princesa, uma égua mestiça e muito mansinha. Hoje ele faz tudo, obedece. Antes ele não convivia com os amigos, porque ele era meio arisco. Deixar a princesa cada vez mais bonita era o principal objetivo dele. No quarto, ao invés de brinquedos, o Fábio só tinha acessórios de montaria. Sempre que tinha um tempinho, ele e os vizinhos saiam para cavalgar nos pastos das fazendas e fazem divisa com o bairro. No fim do dia, a égua ia pastar, uma rotina que já ia completar um ano. É nessa esquina aqui que a princesa costumava pastar todo final de tarde. Fica a exatamente 50 metros da casa do Fábio, que está bem ali na frente. Era mais um dia como outro qualquer. Uma das vizinhas pegou o animal, trouxe até aqui, amarrou bem aqui nesse poste, de maneira que ela não pudesse fugir, mas deixou uma boa folga na corda para que ela comesse aqui o capim que estivesse mais verde aqui em volta. A vizinha deixou o animal aqui, virou as costas e tudo bem. 20 minutos depois, essa história teve uma reviravolta que eu vou contar agora para vocês. Imagens de uma câmera de segurança revelaram que a égua não havia fugido. Princesa tinha sido roubada por dois homens numa moto. Eles aparecem fugindo enquanto arrastam o animal pela corda. O Fábio não entendeu muita coisa, mas ele sabia que a égua não estava mais lá e entrou em desespero. Ele me abraçava, ele chorava, mamãe, que era minha égua, e eu não sabia o que eu fazia, e chorava. E ele é muito vergonhoso, então ele não chora na frente dos outros. Ele chorava debaixo da descoberta, de trás da casa, chorava no telefone para mim. Então ele não queria comer, ele não queria fazer nada, não queria brincar. A ousadia dos ladrões e o sofrimento do garoto mobilizaram a vizinhança. Todo mundo se dispôs a procurar pela princesa. O caso também ganhou as redes sociais e chegou até a polícia. Todo mundo queria ajudar. Os vizinhos todos começaram a caçar. Foram até na mata ali do lado que tem, a roça do seu quito. A gente procurou ela, procurou, procurou, só que ninguém achou. Depois de uma semana procurando o animal, a família recebeu uma ligação. Era um homem que havia encontrado a égua em Goialândia, um distrito que fica a cerca de 15 quilômetros de Anápolis. Ela estava meio judiada, mas felizmente viva. Este vizinho do Fábio foi quem buscou e devolveu o animal, colocando fim às buscas e ao sofrimento do garoto. Ela estava diferenciada, mas só a clínica foi cortada, só que aí eu peguei ela lá e trouxe ela para ela. O Fábio ficou muito feliz, mas já foi logo reparando nos maus tratos que a princesa sofreu. Aqui o cabelo dela estava feio, estava magra, o outro dela estava mostrando. Apesar do flagrante feito pelas câmeras de segurança, os ladrões não foram identificados. Mas o Fábio sabe o que essa dupla merece, né Fábio? Tem que prender, né? Muita maldade? Muita maldade. A história com o final feliz comoveu a vizinhança. Esse amiguinho do Fábio quis entrar para a turma. Estou alegria, né? Porque voltou à rotina normal, né? Até comprei um cavalo para mim.